Vamos deixar desse pudor Deixar de pôr dor onde não tem Dá de comer ao nosso amor Um pouco mais de ternura Leve tão pluma, tão coisa que ninguém mais diz Do amor e tudo mais que vem pra agradar Porque o tempo apagou O simples e suave existir Vida está sempre por partir Tinta que não se apaga mais Seu nome pra me distrair Um horizonte é pouco Longe céu de Buenos Aires Sorrindo pra nós Com mil sols A primavera vai florescer Porque o inverno escondeu Bavio do nosso amor Acender É... É... Do amor E tudo mais que vem pra agradar O tempo apagou O simples e suave existir O tempo apagou O tempo apagou O tempo apagou E tudo mais que vem pra agradar O tempo apagou O tempo apagou Amém.